O caminho tá fechado! Caminho fechado! Eu não sei onde eu tô, mas eu acho que estou de um lugar, sei lá, mas... Nossa, rapaz! Caramba! Olha só, gente, como vocês podem ver, eu lá na frente tá até a rodovia. Nossa, meu Deus! Caramba, rapaz! Podem ver aqui não tem nada, porque os canas não tão nem aí pra construir alguma coisa ou sei lá o que, mas... É, deixaram todo o espaço aqui, sei lá... Essa bandeja de ovo tá aqui! Eu não sei por que essa droga de bandeja de ovo tá aqui! Aqui tá escrito, tudo acaba em... em pizza! Isso nunca vai acabar! Isso nunca!